Vamos falar sobre Steve Rogers, o nosso Capitão América. Consequências após Vingadores Ultimato, ou seja, esse vídeo tem spoilers, né? Território perigoso, território que você continua se quiser, mas sabendo o que vai ter. Você já assistiu Vingadores Ultimato? Esse é o seu território. Você não assistiu? Fique por conta e risco, né? Vamos falar tudo sobre este personagem e quem está ao redor. A gente está com muito medo de derrubar isso aqui, tu não pode ficar se movendo assim perigosamente. Exatamente, o vento pode... É, não, não, não. Chris Evans encerrou sua participação como Capitão América de vez e foi uma baita despedida. Nossa senhora! Eu pensava anteriormente que o Capitão América ia morrer. Eu também, eu tinha certeza. Ele foi a primeira pessoa que foi com despedida no Twitter, que foi falando muito que, meu Deus do céu, eu não vou aguentar deixar vocês. Minha família por tantos anos, pelo amor de Deus, foi muito legal trabalhar aqui. E a gente já fica assim, morreu. 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 E assim, o final não teve morte, mas foi uma despedida bem piegas, brega. Amei. Clichê. Adoro. A cara do Capitão América. Perfeito. É ele. Que é um personagem heroico, né? É uma coisa mais piegas que isso, que chegar e estar apanhando e dizer nós vamos lutar sempre, eu posso fazer isso o dia inteiro. Cabelinho de lado assim, né? Certinho. A bundinha da América, né? Exatamente. É. E aí o seguinte, ele é o responsável, ele tem uma lacuna na história dele, né? Nesses 11 anos de filmes que nós vimos aí, do universo hematográfico da Marvel, que se chama Peg Carta. É uma grande lacuna, uma grande falta, uma saudade, uma história incompleta. Total. Cara, que coisa frustrante. Imagina você ser completamente apaixonado por uma pessoa, você saber que aquele ali é o amor da sua vida. É. E acontecer alguma coisa e você simplesmente não ter a oportunidade de viver a vida que você sabe que era a sua, com a pessoa que você sabe que era a sua pessoa pra sempre. E aí, não tem. De repente, sou congelado, acordo aí, não sei o que é que tá acontecendo, de repente eu tô no meio da rua, todas as coisas brilham, os letreiros agora são luzes. É o Vingadores, o primeiro Vingadores, né? É o que acontece, né? Quando ele é despertado. Muitos anos depois, e ele pensa assim, caraca, apaixonado pela Peg Carta, não tem mais Peg Carta, né? Ela tá velhinha e tudo mais. Isso é muito estranho, você acorda com o sentimento, ele ainda tá lá em você e a pessoa não tá mais lá. E aí é o seguinte, a gente vê desenrolar dessa história, inclusive o reencontro do Capitão América com a Peg Carta, velhinha, já nos finalmentes e tudo mais, e ela fala, de um marido, a gente vê na série um negócio de um marido, a gente vê em várias situações um negócio de um marido e não tem esse marido, a gente não sabe quem é esse marido. E aí foi feito um baita reticom espetacular aqui, em que o marido da Peg Carta é Steve Rogers. Como? Por quê? Eu tô gostando. Como foi feito isso? Ele voltou no tempo, ele foi incumbido de levar todas as joias do infinito de volta pros seus locais, né? Aqueles foram retirados na trama aqui. Você sabe, né? Você viu aqui, tem milhões de vídeos falando sobre isso, né? É, se você não sabe, assiste o vídeo com spoilers e entende o que a gente tá dizendo. E aí ele teve que levar e ele voltou pra um lugar específico porque ele precisava ter uma última dança e essa última dança virou a vida dele, né? E ele diz um negócio tão legal que ele fala assim... Ele tá vivendo a eterna última dança. Cara! É muito brega, vai dar muito bonito. Ele fala assim... Não, é porque eu voltei e aí de repente me deu vontade de viver aquela vida que o Tony tava falando, que é mais uma das coisas que você fala assim... Poxa, eles brigaram, mas um escuta o outro, um é muito amigo do outro, eles, sabe, eles veem os conselhos, eles veem o valor, eles veem sabedoria independente do que aconteceu e eu vou dizer uma coisa, a pessoa vê sabedoria no Tony Stark sendo Steve Rogers, aí precisa ter muita boa vontade, mas esse homem é todo feito de boa vontade. E aí ele decide ficar no passado e quando ele volta para o futuro, né, porque no mundo quântico ali, era 5 segundos, era... né? E foi muito mais demorado do que se esperava? Sim. Porque é demorado fazer ele entregar nos pontos assim. Tipo uns 10 segundos. A gente vai pensar como que ele entregou essas coisas? Não, porque se a gente pensar, a estraga. E aí quando ele volta, ele volta velhinho. Ele viveu tudo aquilo e passou o manto. Ele sabe, as ervas, não é mais o Capitão América, ele bem velhinho, né, o Chris Evans com maquiagem e tudo. E na hora que ele coloca as duas mãos assim em cima do escudo, ele coloca a mão direita e aí tem uma aliança, ou é a esquerda aí, tem uma aliança. Ah, tá na mão esquerda a aliança. Eu não sei como é que funciona a aliança. É, pronto. Aí, enfim, tá lá a aliança. Aí você, caraca, ele casou. E aí depois no final a gente vê eles dois ali, não é nem no baile que a gente imaginava que fosse ser aquela dança deles, né? É em casa. Porque é o lar deles. Eles estão vivendo a eterna última dança todos os dias. Aquele é o baile deles. Esse é o Como Se Fosse a Primeira Vez. Filme lá do Adam Sandler, da Drew Bebbel. Ah, não, sério. Todos os dias. A cara desse bregão aqui, ó. Cara apaixonado, que ama e vai se apaixonar todos os dias e vai fazer essa mulher muito feliz. Não é qualquer cara, né? Também a gente tem que concordar, porque ele é muito fofo. E aí a história seguinte é que ele passa o escudo do Capitão América pra outra pessoa. Que passa pro Falcão, né? O Falcão recebe esse escudo e ele se torna o novo Capitão América. É, que ele diz assim, e aí, como é que tá se sentindo aí com o escudo? Aí ele meio que acha que é de outra pessoa. Aí ele diz assim, mas não é não. Não é de outra pessoa. Por isso até que eu acho que essa série que foi anunciada, essa Falcão e Soldado Invernal no Disney Plus, vai mudar de nome pra ser Capitão América e Soldado Invernal, né? É, vai ser complicado, né? É difícil a gente aceitar uma outra pessoa como Capitão América. Eu ainda não consigo ver, tá? Eu também não. Eu preciso ver cenas, heroísmo e tudo mais pra subir o banco. É, eu não vejo ali ainda o nível de carisma que o Steve Rogers trouxe, mas eu vou dizer uma coisa. Eu fico feliz que, se eles encontraram outra pessoa pra carregar o manto de Capitão América, que seja o mais diferente possível do Steve, porque parecido com ele, ia ser uma falha de qualquer maneira, porque não tem como substituir. E outra, o que faz o Capitão América não é o escudo. Assim como o Steve Rogers, ele segurou o martelo do Thor, ele não virou o Thor. Ele continua sendo o Capitão América. Então o que faz ser o Capitão América é o heroísmo, é o símbolo. Se o Falcão conseguir transparecer isso, ele pode se tornar assim o novo Capitão América. E ele tem do lado dele o Buck, que é uma pessoa que conhece o Steve como ninguém, que entende esse pensamento dele como ninguém, então vai aconselhar de maneiras, assim, incríveis. Eu fico com a impressão de que o Buck já sabia dessa história no passado. Quando o Steve voltou ali no tempo, no Reino Quântico, ele tinha 37 anos. E aí ele passou desde aquela época que ele foi encontrar a Peg até os dias atuais, que quer dizer que na cena que a gente encontra ele velhinho e tá, a gente fez os cálculos aqui, ele tem 91 anos. Mas ele, né, tomou o soro super soldado, ele vai viver aí pelo menos uns 600 anos. Mas será que ele ficou escondido? É Capitão América. Capitão América tem duas paixões, Peg e Buck. Ele mandou uma mensagenzinha, né? Ligou pro Buck e ia ser Buck. É só pra avisar que tô aqui. Tá tudo bem e no futuro você vai saber o porquê. É tanto que quando ele... Talvez, talvez. É tanto que a cara do Buck, ele já sabia da história. Porque toda hora que ele... Quando o Falcão olha assim, quando ele pega o escudo, o Buck fala assim, ó. Vai lá, chave. Cara, mas o Buck... Confia no pai. O Buck e o Steve, eles têm uma conexão tão grande que eu acho que mesmo que ele não falasse, ele só saberia porque ele conhecia tão bem. Não, mas ele fez muito esquema assim. Vai lá, vai lá. É, não, vai lá. Eu vou ficar aqui, vai lá você. Pode ir antes. Por que ele vai lá? Porra, é o Buck. É, e não faria sentido, não faria sentido. Talvez ele realmente soubesse já. Tinha, tinha ele saber alguma coisa. Mas a gente acha que o Steve tinha que ficar escondidinho ali durante todo esse tempo que ele viveu com a Peg. Pra preservar a timeline. Pra timeline não ser mexida, assim, pelo que a gente tá entendendo. A Peg também tinha que viver do mesmo jeito que ela viveu, fazer as mesmas coisas que ela fez, se não alguma coisa seria alterada. Assim, essa é a nossa aposta, né? Claro. A gente tem que pensar melhor sobre isso ainda. A gente tá pensando sobre o futuro e coisas que não foram mostradas ali, né? E aí, ele chega ali no final, mas é como eu falei, velhinho, sim. Parecendo o Clint Eastwood. Também. Porém, ele deve viver muito mais. Essas séries anunciadas têm cara de minisséries, né? Tipo seis, sete episódios. É, são poucos episódios. Pra cada um ali, pra meio que contar alguma história específica. Como se fosse um conto. E se uma funcionar muito, ou se todas funcionarem muito, aí você consegue esticar as histórias. Até porque elas fazem parte do canal do universo cinematográfico. Exatamente, exatamente. Não pode ser, tipo, dez temporadas de Falcão e Soldado. Entrando um monte de coisa lá, vai ser o caos. Vira shield desse jeito. Sim. Que o Kevin Feige decidiu abandonar, entendeu? Mas assim, eu achei muito sábio eles continuarem isso lá na série. Vai ser no Disney+, não vai ser no cinema. O Capitão América do cinema é o Steve Rogers. Pelo menos por um tempo. É o Chris Evans. Mas, cara... Não dá pra gente se desapegar agora. Tipo, outra pessoa vestindo a roupa de Capitão América e vai ser o Capitão América. Não é assim que funciona. E passa uma antipatia imediata. Porque parece uma pessoa que tá querendo entrar no lugar de alguém que a gente ama profundamente. Sim. É cedo demais. Cedo demais. Eu espero que eles não façam isso agora. É um problema que os quadrinhos têm bem menos do que o cinema. Porque não tem essa coisa de idade. Não precisa trocar tanto assim os personagens que vestem os mantos, né? Sei lá. Sei lá. Eu só sei que uma pessoa que interpreta com o olhar do Steve Rogers, que parece entender exatamente o que tá acontecendo, que independente das mudanças dele, você vê aquela bondade sem limite, vai ser muito difícil encontrar outra pessoa que não é o Chris Evans. Inclusive com os atos, né? Os atos, tipo, de você pular em cima de uma granada que vai explodir pra salvar todo mundo sem se preocupar muito com você, né? E fazendo aquilo ali ser crível. Porque você fazer isso aí e parecer forçado é fácil, cara. É fácil. Mas não é qualquer ator que consegue fazer Capitão América funcionar. Capitão América foi desrespeitado por vários anos como herói realmente. Piegas, aquela coisa, as asinhas na cabeça, não sei o que. Que besteira. Saiu o filme dele. Cara, esse cara é legal. Isso chegou a abdicar das cores tradicionais, né? Passou por tudo, mas nunca deixou de ser o coração mais puro desse supergrupo inteiro, né? Não é à toa que carregou Mjolnir. É, amigos. Não só carregou, como lutou absurdamente bem. Justiça Divina. Aquela cena é uma das melhores cenas que o MCU já deu pros fãs. Sim. E tinha que ser o Capitão América. Tinha que ser o Capitão América. Muito obrigado. Os irmãos Russo, Kevin Feige, todo mundo que apostou nessa ideia. Era uma coisa que os fãs queriam muito ver. Tinha comentário, né? Entre a galera que gostava de Capitão América. Que, ah, se ele quisesse, ele levantaria o Mjolnir. E ver isso no canon. É carta de amor aos fãs mesmo. E é carta de amor a esse personagem que, sinceramente, merece todas as cartas de amor. De amor. Que aí o nosso tributo. É, gente. Complicado. Sofrimento. É uma carta de amor ao público. E é também uma carta de amor ao personagem que, sinceramente, merece todas as cartas de amor do mundo. Falando sobre Capitão América, o que você acha que vai ser do futuro desse personagem? Você acha que o Falcão vai ser um bom Capitão América? Será que passar o escudo é fazer essa outra pessoa Capitão América? Será? Coloca aqui nos comentários até se o nome dele vai mudar. Você acha que vai mudar e vai ser Capitão América mesmo? Ou acha que vai ser outra coisa? E se você tem algumas informações aí? Capitão Falcon América. Capitão Falcon. Aí pronto. Quer dizer que a série dele vai ser sobre Smash Brothers. Exatamente. Não, não. Vai dar certo. Vai dar certo. Se inscreve no nosso canal pra você não perder absolutamente nada. Ativa o sininho também pra ser notificado. Importante. A cada vídeo novo. Porque a gente tá fazendo vários vídeos sobre Vingadores. Pra você não perder absolutamente nada. E se gostou desse vídeo, Joga o like! A gente se encontra na próxima. Tchau, gente. Eu vou sentir falta do meu Capitão América. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Eu nunca vou soltar a mão dele. Logo eu, que achava que nunca ia gostar tanto assim do Capitão América, porque eu achava ele um bobão. que já falava tanto assim do Capitão América. E aí